E eu não, não faço em saudade de mim, da vida em sempre, da dinner comlegtria Eu não chego em meu amor, eu não vou ter vida Eu não faço um óculos que eu não vou ter me via E sóbody, tenido, doeté, удобé Se eu não pensar no teu bem, eu, meu todo É grande, só eu não ver, eu cometa no teu cuboro Eu não volto pra você falar de mim, eu não acho que a galera Sí, 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 sí. Se inscreva no canal.